O programa é da gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha, cidade que cobra, mudanças urgentes, é gente da gente, o programa é da gente, de Maria, José, Pedro e Clara, gente que trabalha pra sobreviver, é gente que faz a corrente com dignidade pro mundo crescer, cidade tranquila é que o povo precisa e acredita demais, vambora que chegou a hora de dar boa cidade, é tempo demais, não é verdade, gente, cidade que acorda, de gente decente, gente que trabalha, cidade que cobra, mudanças urgentes, é gente da gente, diretamente da Arena Guento, o negrão mais querido do Brasil, Netinho de Paula. Salve, salve galera querida, poxa que prazer enorme poder entrar na sua casa mais uma vez, poder conversar com você, poder fazer de conta que eu tô te abraçando, fazer você acreditar que o mundo pode ser melhor e que as coisas vão melhorar nesse início de semana. Olha só, nosso programa hoje está maravilhoso, hoje a gente separou um musical daqueles que duvido você ficar sentado, você vai ter que sair sambando pra curtir com a gente, pra relembrar bons momentos e curtir um pagode de qualidade. Roda aí! Sou a pedra preciosa que é no seu olhar, sou canção, sou verso e prosa que te faz sonhar, sou a força e o pensamento que vem de você, sou a pedra preciosa que é no seu olhar, sou a pedra preciosa que é no seu olhar, sou canção, sou verso e prosa que te faz sonhar, sou a força e o pensamento que vem de você, sou as horas do seu tempo e só você não vê. Não vê que a vida não é só ganhar e receber, que o amor não sobrevive a quem não sabe amar, e amar é quase tudo, não é só querer, pra você o muito é pouco, o pouco é muito pra viver, só você não vê, sou a pedra preciosa que é no seu olhar, sou canção, sou verso e prosa que te faz sonhar, sou a força e o pensamento que vem de você, sou as horas do seu tempo e só você não vê. Não vê... Lá, 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 lá. Ei, Laia Ei, arte final Saudoso Ivan Esse programa vai pra você, meu irmão Que gostoso Que gostoso, gente Assim que a gente tá começando o nosso programa E aí, Levide e Paula? Oba, tão aí, hein? A gente já começou prestando homenagem Ao melhor grupo que a gente teve em São Paulo O grupo que se chamou Arte Final Ah, na verdade, eles ainda continuam trabalhando, né? O Joe, que é lá da área dos caras lá Baianinho, com aquela palhetada malandra e tal Levi, você tinha que ter visto esses caras tocando O tamborinho, o molho do Ivan Meu Deus Do jeito que o senhor sempre falou a vida inteira Pra mim, com certeza Acho que eu ia ser muito fã também Ah, você ia amar, você ia amar Bom, senhoras e senhores Quero começar a dizer aqui Que hoje o nosso programa está Imperdível Quero dizer que vocês estão hoje Elegantíssimos Lindos Chiquérrimos Já que eles estão chiquérrimos Só curtindo a Fochê Hoje o dia é... A Fochê, Levide, é isso? É, hoje é isso, né? Uma homenagem à Bahia? Homenagem à Bahia, homenagem à África Que gostoso, moleque Tudo que é linkado ao nosso ritmo, à nossa música, à nossa cultura Malandragem, malandragem Daqui a pouco eu vou aí, mas quero dizer pra vocês que estão em casa Que hoje o nosso programa está muito especial Daqui a pouquinho a gente tem o quadro Dança da gente Dança da gente Logo depois, rima da gente A hora que a molecada bota o pavor aqui Além de poder curtir com essa banda maravilhosa A gente vai se divertir também com o nosso dia de princesa que está imperdível E que daqui a pouquinho a gente já vai falar com o Vinigrã Daqui a pouquinho Levi, eu quero agradecer demais Mas hoje vocês arrebentaram Mostraram aí a versatilidade musical de vocês Bom, a gente vai correndo agora Trocar uma ideia ali com o nosso Vinigrã Porque daqui a pouquinho a gente vai conversar também Com um amigo nosso que veio aqui hoje Olha, vocês vão conhecer a história do Samir Vocês vão conhecer Vocês vão adorar Mas agora, vamos falar com o nosso Vinigrã Que já está chegando na princesa, Vinigrã É isso? Ei, pai Se ligou aí até quando A minha pergunta para o senhor é simples Até quando você vai ficar nesse jogo comigo aí Querendo pegar as princesas só para o senhor Você tem que saber dividir Tem que entender que agora quem está na rua sou eu Elas são as minhas princesas Agora Então vamos parar com essa palhaçada De você falar que elas são suas Porque agora elas são minhas, tá bom? E é o seguinte, pai E você que está em casa também Primeiro eu queria mandar um recado Dizer para você o seguinte Manda a sua carta Conta a sua história para a gente Nesse e-mail que está aparecendo aqui Deixa lá bem sinalizado Onde você mora O número da sua casa A cidade O século Tudo bonitinho Para não ter erro Tá bom? E aí é o seguinte Hoje a nossa princesa Ela é muito especial Muito especial Porque ela tem uma irmã Que ama ela demais Que é inclusive quem escreveu essa carta Nessa carta aqui A Andressa Que é a pessoa que escreveu Que é a irmã que escreveu Ela conta a história Da Andréia Onde ela deixa ali claro As dificuldades que a Andréia Passa e tudo mais E além disso Ela também fala da mãe Da Marisette Que é Espetacular Como mãe Então Hoje a gente vai conhecer Essa história E que eu tenho certeza Que vai emocionar Todo mundo Que estiver assistindo Bora? Bora conhecer a história Da nossa princesa Andréia? Vamos lá na casa dela agora Saber se ela está por lá Aí o nosso Vini Grande Já está chegando Lá na casa da nossa princesa Mas agora Vocês vão conhecer a história De um grande amigo nosso Que veio aqui para São Paulo Para dar essa entrevista Para a gente Mas acima de tudo É um cara que acredita No social Como mudança de vida Para a sociedade Para a nossa molecadinha Para as crianças Senhoras e senhores Vamos ali bater um papo Com o meu mano Grande Samir Grande Samir Você está bem meu mano? Super bem Satisfação enorme estar aqui Estou com vontade aí Te trataram bem aqui no instituto? Muito, muito Sempre com muito carinho Sempre muito bem Me sinto em casa Que legal Me fala uma coisa Para a gente poder bater um papo Aqui com a galera Que está em casa Você tem uma história De vida bonita Você é um ídolo Para o povo brasileiro E você atua muito Já lá no sul do país Por que vim aqui Para São Paulo agora? Não que aqui não seja sul Mas aqui é meio que centro Você lá em Santa Catarina Você é o rei Você já faz muita coisa lá E agora esse projeto social Vai se espalhar pelo Brasil todo? É isso? É a sua pretensão? Então, na verdade Eu sou do Rio Grande Rio Grande do Sul Ficar a 300 quilômetros De Porto Alegre E eu morei aqui Cinco anos em São Paulo Onde eu fiz a minha carreira profissional E conheci vários países Através do meu boxe Eu defendi o Brasil Em mais de 16 países E é justamente isso Que eu levo para as crianças e jovens O meu projeto Uma das vezes que eu fui visitar Meus familiares no Rio Grande do Sul Infelizmente a praga do craque Já tinha chegado lá E a gente reuniu Eu e mais alguns amigos Fizemos o projeto Isso em 2008 E depois eu retornei para São Paulo Para seguir carreira Infelizmente não tivemos Um grande apoio Então depois de um ano Eu retornei para o sul Retornei para Rio Grande Para poder dar mais visibilidade Ao projeto Esse projeto chama-se Punhos de Esperança Punhos de Esperança É um projeto social Que abrange crianças e jovens Em situação de risco E a gente tenta Não somente trazer eles Para o esporte boxe Mas também inserir eles Como cidadãos Passando cursos para eles Fazendo fortalecer O currículo deles Para eles poderem Ter a confiança De ter um trabalho Ter sua família Longe das drogas e do crime Olha Samira Eu quero dizer o seguinte Aqui é a nossa casa da gente Através do Instituto Enjoy E de tantas outras entidades Que a gente é parceiro também A gente vai querer levar você Para todos esses lugares Porque Você é um grande ídolo Você conseguiu chegar Contrariar a história De tanta gente Já vem fazendo isso Com esse trabalho que você faz E agora aqui na nossa Coab Querida Ter vocês também Vai ser maravilhoso A gente estava olhando ali O espaço que vocês Reformaram Deixaram tudo organizado ali Até a gente vai fazer ali Luta ali Está muito legal Os pais também Vão poder participar Então a gente está muito feliz Obrigado Eu agradeço sempre o carinho Principalmente Essa parceria Porque eu vim de família pobre Meu pai foi pedreiro E minha mãe foi faxineira Então a gente vem De uma família humilde Porém a gente conseguiu Conhecer mais de 16 países Através do esporte A gente lutou No Madison Square Garden Em Nova York Só fera passa por ali Onde Mike Tyson Mohamed Ele pisou lá A gente pisou naquele ringue E eu passo isso Justamente para as crianças Que a gente consegue Alcançar Almejar Todo o sonho Que a gente tem Através do esporte E através de ser um bom cidadão Longe das drogas E do crime Então para isso Que a gente está trazendo O projeto Para juntar com o caso A gente Através do teu exemplo Através De tudo que eles Têm de bom De ti A gente poder unir isso Junto com o Instituto Enjoy Para poder levar Para todo o Brasil Obrigado pelo carinho Mano Agora a bola está com você A bola não As luvas As luvas E vamos estar juntos Treinando lá também Vamos sim Vou estar com você Obrigado Obrigadão Bom Pessoal Agora está na hora Do nosso quadro Dança da gente Eu quero falar com você Da nossa direcional É A nossa direcional Está nos melhores Como que é? Pode ir? A nossa direcional Está nos melhores depósitos De material de construção Do Brasil Portanto Se você procurar Em algum depósito E não tiver material Ainda direcional Você questiona o cara Fala Mano Cadê a nossa direcional? Cadê a direcional Que o netinho fala? É Você conhece A história do Super D? Pois é O Super D aparece Toda vez Que você não usou O material da direcional Porque vai dar problema Olha só Estava tudo tranquilo Quando de repente Ele resolveu improvisar Ele não usou Os produtos direcional Ele errou Um problema Cada tipo de parede Se adequa A um tipo de tinta As tintas direcional Possuem ótimo rendimento Alta durabilidade Secagem rápida Um excelente acabamento Já a nossa agamassa Tem uma fase inicial plástica Que possibilita Uma melhor usabilidade Resistência Fácil aplicação Só vendi Pra nos salvar Olá Eu sou o Super Direcional Meu amigo Você vacilou Você deixou Sua mulher irritada Comprou produto De baixa qualidade E pagou muito caro Olha só Agamassas Tintas Tudo que tem De material de qualidade Pra ficar legal Tem que ser direcional Olha só Pro Superd Não tem que aparecer aí Reformar tudo de novo Gastar duas vezes Você por favor Acredite no material De qualidade Da nossa direcional Tá aparecendo aqui O QR Code Tá aparecendo aqui Também o telefone E as nossas mídias sociais Entre em contato O seu depósito Merece Ter os produtos Da direcional E você Que tá pensando Em reforma Em casa Não perca tempo Entre em contato E se ainda falar Que foi o netinho Os caras dão desconto É, os caras dão desconto Nossa, direcional Bom, depois disso Eu tenho que chamar vocês Pra sair dançando Sair curtindo Sair sambando Pode crer, moleque O tempo passa Mas alegria é a mesma Vagnin Muito obrigado Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Netinho, também tô chegando Que lindo Não vou te deixar sozinho Vem comigo, meu parceiro Tô levando o Nenê Arifeijão E também o Fabinho Pede pro Lino Me levar os sacos Que a festa vai rolar até tarde E avisa o Xambucir Que tem Danone À vontade Vamos lá Vai ficar legal Pagode na Coab No maior astral Vem em frente a lanchonete Sambando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Pagode na Coab No maior astral No maior astral Vem em frente a lanchonete Sambando e fazendo um grande carnaval Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Que lindo Não vou te deixar sozinho Tô levando o Nenê Arifeijão E também o Fabinho Pede pro Lino Me levar os sacos Que a festa vai rolar até tarde E avisa o Xambucir Que tem Danone À vontade Vamos gente Vai ficar legal Pagode na Coab No maior astral Vem em frente a lanchonete Sambando e fazendo um grande carnaval Vai ficar legal Pagode na Coab No maior astral Todo mundo Vai no Pagode na Coab Vai ficar legal Vai ficar legal Pagode na Coab No maior astral Ai pequenininho Se liga aí Olha a festa Chega, chega, todo mundo Vem pra cá, balança E vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing Quero requebrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou gamado em você O seu gingado é muito especial E deixa a galera Numa hora astral Pode ser Isso, né? Isso, né? Eu quero ver Eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Imagina aí Segura aí que eu vou dançar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing Quero requebrar Nete Vem pra cá, balança Vem comigo no swing Quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing Quero requebrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou gamado em você O seu gingado é muito especial E deixa a galera Numa hora astral E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Dizendo menininho Eu sou gamado em você Se gingado é muito especial E deixa a galera Numa hora astral Sim, bom! Eu quero ver Eu quero ver Essa galera requebrando pra valer Eu quero ver Eu quero ver Que sacode linho Essa galera requebrando pra valer Que legal, madrinho Todo mundo dançando Olha o body Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Tirar um, tirar um, tirar um Vem pra cá, balança Ô Ronan, tô vendo você dançando aí Eu quero saber se os nossos casais já estão preparados Fuxica aí, Ronan Fuxica aí Então? Haha! Então eu vou chamar pra vocês O primeiro casal Que veio Porque hoje Olha só A premiação Pro primeiro lugar É dois mil reais O segundo lugar Ganha mil e quinhentos reais E o terceiro lugar Ganha um barão Mano, fala sério Isso faz a diferença, viu? Não adianta falar que não Porque tá todo mundo no veneno Ah, os músicos E a gente que é música então Sofremos, hein? Sofremos Muito tempo sem trabalhar Feliz de tê-los aqui, viu? A gente vai poder conversar Logo mais Bater um papo com vocês aí Chiquérrimos Engrandecendo O nosso programa Muito obrigado Bom, senhoras e senhores O primeiro casal a se apresentar hoje A querer disputar E levar Dois mil reais pra casa É simplesmente A senhorita Luana Ribeiro E o Rian Silva Fiquem à vontade Andam dizendo por aí Que o samba vai acabar Se a mavidade está por fora O samba já não dá Que o negócio é rock Que o negócio é rock Que o negócio é rock Mas sendo assim O que será de Nelson Cavaquinho? Até Paulinho da Viola Vai tocar guitarra Eu tenho medo de pensar Na minha escola Na avenida Deixando rock E o edu Deixando rock E o edu Eu vou ligar na eletricidade Tamborinho A toco A toco Pode saber Vou comprar um recorreco Onde estou com dor Tem gente que não larga Dessa ideia Nem que alguém lhe toque Que o negócio é rock Que o negócio é rock Que o negócio é rock E 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 o negócio é rock Quem é louco? Não tem aqui no meio do sambar Muito bem! Parabéns então a Luana Ribeiro e a Rian Silva vocês por favor podem ficar aqui vem aqui em cima aguarda um pouquinho já já a gente vai chamar o segundo casal porque antes de eu chamar o segundo casal eu quero explicar pro pessoal que tá em casa hoje nós teremos dois casais que vão disputar aqui com a gente em três duelos durante o programa são três duelos esses dois casais que vão se apresentar aquele que for classificado nessa disputa é que vai pra concorrer o prêmio de dois mil reais o segundo lugar vai ficar com mil e quinhentos reais e o terceiro com mil reais estão explicado? mas não sou eu que vou ficar falando quem é quem não é se tá bom eu não entro nesse forró bodó não entro não quem vai entrar no forró bodó tá ali ó são os nossos jurados convidados hoje pra poder julgar o nível dos casais que tá ali ó meu mano Cláudio Nostalgia todo elegantíssimo todo preparado vocês não sabem vocês não sabem vocês em casa mas o Cláudio chegou aqui todo gueto o boné todo agasalho aí ele olhou do lado a dama maravilhosa que está ao lado dele falou assim não eu vou ter que vir vou ter que vir classudo pra cá que é a Vã Oliveira tudo bem Vã? tudo jóia? muito bem senhorita Vã Oliveira vocês já trabalham junto há muito tempo vocês se conhecem me conta tudo me conte os segredos bom eu tive a honra de dançar para ele me julgar no campeonato paulista de samba rock onde eu fui campeã então ele já foi meu jurado eu já sei como é estar aí o quão é difícil dançar sob o olhar dele foi meu professor hoje é meu amigo é um prazer estar do seu lado Cláudio querida olha sejam muito bem vindos obrigado a gente acha que esse espaço é um espaço que tá tentando motivar trazer a dança de novo pra galera voltar pra atividade ficamos muito tempo parados prejudicados e tê-los conosco é muito orgulho viu? muito obrigado tá? a gente que agradece bom Ronan por favor pode chamar já o segundo casal que é a Sabrina de Oliveira e o meu mano Pedro vamos ver ui que elegância muito bem eu tenho um Tchau. 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 Ótima apresentação do segundo casal aqui também, a Sabrina de Oliveira e o Pedro. Vocês, por favor, podem ficar aqui, porque agora é hora da gente ouvir um pouquinho o que os nossos técnicos têm a dizer. E eu não posso deixar de dizer pra vocês também que nós temos aqui, o Mano tá cumprindo um papel duplo hoje. Porque além de ser jurado, ele também é músico, né, velho? O cara tá com a banda dele aqui, tá com a prancheta ali, tá podendo tirar uma onda com a gente. Que é um negrão de milhares, meu companheiro, meu parceiro, que eu quero o aplauso de vocês pra Mark Brasil, meu mano querido. Gente da gente. E vocês que estão em casa, vocês nem imaginam, mas antes de começar tudo aqui, eu tava curtindo com os caras, né? Porque o som dos caras é muito bom. Mark, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar num momento tão bacana, né? Todos nós voltando dessa pandemia, vendo a dança voltar, a música voltar, o seu programa que é maravilhoso, que minha mãe em casa não perde nunca. Muito obrigado. Onde você estiver, ela está te assistindo. Quero mandar um beijo pra ela, que ela te ama muito. Ah, lindo, né? E nós todos somos seus fãs desde o Botequim do Camisa. Vixe, como que é o nome da mãe? Dona Constância. Dona Constância, um beijo do negrão pra senhora. Apresenta essa rapaziada aí, ô, aí é tudo miliano de noite, hein? Tudo aqui com uma bagagem extensa, né? Aqui na Percussão Geral, o Kino, que é um dos diretores de bateria da minha escola de samba do coração, da escola de samba Vai Vai. Alve, meu mano! Temos na bateria também o Gargamel Batera, músico renomadíssimo de São Paulo, que também faz parte da bateria do Vai Vai. Gente da gente. Aqui do meu lado direito, tocando contrabaixo, nesse astral, nesse grisalho lindo aqui do meu lado. Tocando contrabaixo, fofinho, Bess. Salve, meu mano! Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto vocês vão estar analisando aí as coisas, o pessoal está conversando ali, pensando o que eles vão fazer. Tira um som pra gente. Na sua cabeça você já analisou aí o que você vai querer, né? Então, aí, tira um som pra gente enquanto eles estão pensando ali, tá? Tocou uma daquelas que você dançava lá no consulado, que o bicho pegava. Se sou educado, duvido da minha masculinidade. É gostoso. Se sou delicado, pergunto se sou um homem de verdade. Se tô sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Se tenho mil mulheres, a pequena de família não me quer. Se ganho dinheiro, todos vão dizer que não foi honestamente. Se não ganho nada, sou vagabundo, como inteligente. Um beco sem saída, a gente fica sem saber o que fazer. Pois é, uma coisa é certa. No meio de feras. Uma fera na batera. O garga tem que ser. Beco sem saída. É o Fabinho, né? Nosso humano, querido. Beco sem saída. Fala o que quiser, então. Beco sem saída. Beco sem saída. Beco sem saída. Se sou delicado, duvido da minha masculinidade. Ih, Netinho, vamos lembrar. Se sou um homem de verdade. Fala, meu irmão. Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Ah, não acredito nisso não, hein? Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer. Se ganho dinheiro, todos vão dizer que não foi honestamente. Deixa você, meu querido. Se eu não ganho nada, sou vagabundo, como inteligente. Num beco sem saída, a gente fica sem saber o que fazer. Uma coisa é certa. No meio de fera. Uma fera. A gente tem que ser. Beco sem saída. Beco sem saída. Vamos no beco sem saída, meu irmão. Beco sem saída. Fala o que quiser. Beco sem saída. Beco sem saída. Em cima! Beco sem saída. Oi, yes! Bom, pode entregar aí a sua nota agora pro Ronan. Porque os nossos técnicos já computaram a nota dos dois jurados. Já tá ali a nota dos dois jurados. Tá faltando agora só a sua nota. Eu vou pedir aqui pra Gabi, que tá com o microfone. Vem aqui, Gabi, por favor. Acompanha eles. Fica ali no meio deles e passa o microfone. Porque quero saber dos dois casais aí. O casal número um, o casal número dois. Deixa eu conversar primeiro com a Luana e com o Rian. Pra saber. O dinheiro. O que que vai ser feito com esse dinheiro, caso você ganhe? É, a gente participa de uma companhia de dança. Foi lá que a gente começou a dançar samba rock. Faz aí em torno de seis meses que a gente dança. É, e a gente quer que ela, que essa companhia, se abrange mais. Que tenha mais modalidades, mais profissionais, né? A Ana Lu já participou aqui uma vez. Ela que convidou a gente pra dançar. E nada mais justo do que a gente replicar esses valores pra companhia dela. É isso. E você, Ana? Me fala aí. O mesmo. Ela abriu espaço pra gente aprender um pouco da dança, do samba rock. Há seis meses, né? A gente tá começando a aprender. Mas a companhia traz muitos frutos. Então a gente também tá querendo investir e ajudar a companhia. Muito bem. Agora o casal número dois. A Sabrina e o Pedro. E vocês? Esse dinheiro aí. A gente já pensou bastante. A gente pensa em investir na nossa parceria agora. Investir na parceria. O quê? A gente tem... Fala mais pertinho, por favor. A gente tem o gasto dos figurinos e tudo mais. Então a gente quer investir na nossa parceria. Uh, vocês são chiquérrimos. E você, moça linda? É isso. A gente vai fazer outras coreografias, outros figurinos. Então vai ser pra isso. Vocês não são da mesma companhia. Não. São companhias concorrentes. Muito bem. Então eu vou pedir pra que vocês se alinhem aqui. Porque nesse momento a gente já tem com a nossa direção. Então eu quero chamar aqui os nossos jurados pra que possam estar aqui com a gente também. Porque a gente tem agora aqui quem é que vai passar pra próxima fase. É isso? Vai direto pra final. Então aquele que vencer aqui vai direto pra final pra concorrer ao prêmio de dois mil reais. Estamos preparados? Podemos soltar? Deixa eu ver. Pode pôr na tela. Quem ganhou? Eles estão com dúvida. Meu Deus, deve ter tido empate. Ai, minha nossa. Vai ter que ter a nota do desempate. Ai, ai, ai. Aí chegou. Olha só. Por isso que estava demorando pra eles calcularem. 26,2. Quem vai pra grande final é a Luana Ribeiro e a Silva. Parabéns, galera. Parabéns por 0,2. Caraca. Por pouco, por pouco, por pouco. Os jurados podem cumprimentar também os casais aqui vencedores. Podem. A gente vai já organizar pra ficar aqui. Nós vamos pra próxima fase. Vocês vão acompanhar logo, logo quem é que ganha dois mil reais. Bom, já que a gente já tem aqui o casal que passou pra finalzana, a semana que vem a gente tá de volta com mais um quadro Dança da Gente. Grande beijo. Maqui Brasil, meu mano. Tira a roda, né, tira? Vamos no balanço, rapaziada. Olha o breque, nega. Zambabéns. 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 Leta da hora que veio participar com a gente aqui. Representantes de várias batalhas que a gente tem aqui. É um prazer ter vocês aqui. Firmeza total. Da hora. Da hora ter vocês com a gente aqui. E... Foi uma reivindicação deles. Pô, a gente não quer ficar lá atrás. A gente quer estar aqui vendo porque os jurados vão dar as notas. Mas a gente vai dar a nossa também. A gente quer ver como é que é. Então é bacana a gente respeitar a cultura dos moleques, mano. É os moleques que manda aqui. Agora tem um detalhe. Tem o coronel da banda. Tem um coronel que manda aqui Cadê meu mano Moa? Vem cá, nego Moa Ah, estão chegando Sempre bem acompanhado Com certeza, as negas cheirosas, as negas bonitas Você tá louco Não tem nem como, né, tio? Tá bem, querido? Tudo em paz? Legal demais ter você aqui A gente tá cada vez mais querendo deixar vocês à vontade No jeito de vocês, no estilo de vocês Pra um negócio poder ter a plástica que merece Tá certo? Com certeza, que a rapaziada merece É isso aí, Moa É o seguinte Nós temos hoje aqui Os jurados São cinco jurados que nós temos aqui Certo, certo Além do nosso DJ que tá aí Nas alturas É, DJ Tigrão Você viu que você tá no alto aí Porque você é que solta a base pros moleque É você que dá o clima Hoje eu tô voando baixo, hein, Moa? Moleque, muito bom Então eu quero falar aqui agora Pra apresentar pra vocês Quem são os jurados de hoje Essa galera que vai tá julgando O pessoal que vai tá concorrendo Ao prêmio De mil e quinhentos reais A banca tá forte A banca tá forte É um conto e meio Ninguém quer perder E não tem mais brincadeira não Os caras não tem acordo não É quem puder mais chora menos Isso é da hora E aí é o seguinte Quem ganhar Da batalha daqui De hoje É que vai pra final Das duas duplas Que vão participar aqui Exato E aí a gente faz aquela pergunta Pro cara que ganhar Se ele quer Embora com o dinheiro Ou quem sabe Acumular um pouquinho mais Pra semana que vem Tem cara que é corajoso Tem uns cara que Já leva pro coração da gente Já pulo Não dá Minha mãe Mas só que isso aí Já foi já Não vai poder ficar Repetindo isso toda hora não Não Os cara que veio aqui hoje Que eu tô sabendo São caras Sangue quente Puxo firme Esses caras Cê é louco Eles tão aqui Pra tentar levar Esses mil e quinhentos Só tem uns cara Brabo Brabo Bom Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu quero apresentar Pra vocês então A Cris Pisa Que tá aqui com a gente Hoje também Cris Pisa Sempre linda Inteligente e atuante A gente tem a Ana Preta Cheia de atitude Curtindo pra gente Aqui também Negona da voz Linda hein Netinho Nossa A gente tem aqui o CJ É isso? CJ que tá aqui Tirando a gente O CJ É praticamente Meu sobrinho Sabe Cresceu Eu vi muito pivete Olha o tamanho do negro Que da hora Nós temos também O Ale MC Nacional Que tá aqui Tirando a onda com a gente Firmeza Mostro Eu já é velho de casa Aqui também E o Josh Que tá aqui com a gente O Josh O Josh O Josh é incrível Firmeza veio curtir Muito legal Então é o seguinte Nós vamos chamar Então agora Você vai anunciar Certo O nome de todos Que vão batalhar aqui hoje Beleza Pode Tudo com você Hoje vai tá aqui Quatro MCs Pancados Os caras Os caras são brabos Só isso que eu tenho pra falar Entra aí Flag Exhalon Entra também Feijox E entra aí O meu mano Entra aí Mano Salles Muito bem Ó Já que a turma tá aí Agora você pode explicar pra eles Como é que vai funcionar Qual é a regra Pra não ter forró E depois falar que um Teve mais proteção de outro Que não vai ter isso Aqui é sem churro Eu vou explicar pro pessoal de casa E vou explicar aqui Pros nossos MCs São Duas batalhas Certo Pra cada MC Pra chegar ali na final O que que acontece É duas rimas Duas voltas E duas rimas Beleza Bateu Bateu Chegou na final Tentar levar esses 1500 Pra casa Certo E na primeira batalha Salles e Flag Se enfrentaram Ô começa rimando Nessa batida Enquanto ô Salles Eu acabo com a tua vida Salve Natinho, Jurados E também na Cris Pisa Enquanto o Flag rimando Somente que ele pisa Quer acabar com a minha vida Sem maldade Eu vou rimando Cê tá ligado Que eu vou improvisando Quer acabar com a minha vida Agora é desde o começo Cê acaba com a minha vida E se prepara pro recomeço E aí amor Quem vai para a final E aí Jurados Três Dois Um Eita Um anulou o voto Ali ó É Nós temos Três votos A um Três votos Flag É Três votos a um É Não foi dessa vez Salles Mas aí Vou voltar umas próximas vezes Que você é um ótimo MC Irmão E na segunda batalha Shalom e Feijox Se enfrentaram Se prepara que eu te mando Já pra vala O que eu vou fazer com você É melhor tirar as criança da sala Porque agora eu vou quebrar Porque você tá na minha frente Mas não tem pra argumentar Aqui não é mente de sala Tá ligado Se se humilha Aqui não é sala Nem o seu caso de família Então meu mano Eu tô mandando a rima inteligente Não é caso de família Aqui é rima da gente E aí Moa Quem vai para a final? E aí Jurados O que vocês acharam aí Vamos lá Três Dois Um Um Dois Três votos Três votos a dois Três votos a dois Aqui ó É Exhalon Um Dois Três Pra ele aqui Deu Exhalon Deu Exhalon Deu ele É Deu ele Deu ele Pode mais vezes Irmão Você é morto Bora para o final Moa Eu falei de louco Então olha a sessão Eu vou fazendo aqui Minha improvisação Lembrei de Charlie Brown Então eu mando uma expressão Só os loucos sabem Que cê não passa de um chorão Não sou um chorão Agora parceiro cê é trouxa Só os loucos sabem Rasguei a camisa de força Agora eu tô tranquilo Mostro que eu sou um bicho Minha mente tá mal louca Mas cê vive no hospício Aí Jurados Três Dois Um Ai meu Deus Exhalon Exhalon Campeão do Rima da Noite Tamo junto É isso Valeu Satisfação Salles Monstro Exhalon Campeão do Rima da Noite Caramba É mano Parabéns Valeu bem É uma bolada Mil e quinhentos É uma bolada legal Parça Não é questão de garantir Nem nada Tá ligado Eu combinei com os quatro ali Seria muita falsidade minha Porque eu falei Digamos assim Que ia dividir o prêmio Tá ligado Então é isso Vou dividir o prêmio Irmão Parabéns Firmeza Mas nós tínhamos combinado De não fazer esse bagulho É Entendeu Lá atrás Lá atrás Quando a gente começou Não fazer o bagulho Pra quê? Pra ter o negócio mesmo E funcionar do jeito que você Eu não sabia Mais firmeza Já conversou Já conversou Já conversou Já conversou Tá conversado Parabéns Tamo junto família Muito bem senhoras e senhores Vamos curtir agora Cris Pisa e Ana Preta Vem pra cá Fumaça preencheu Fumaça preencheu Na cuca estourou A vibe só começou Chá tomou Fumaça preencheu A cuca estourou A vibe só começou Essa eu fiz pra esgata Arrastar a placa Só um buncanada Taca, 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 taca Cês querem hit Então a gente emplaca Essa é a vibe Só o grave salva Cês querem hit Então a gente emplaca Essa é a vibe Só o grave salva Só a nuca mais grava Na cidade É bola que penetrava Nem tudo é gastação Papua é fazer milhão Deixa com nós Que nós deixava Vem cá, bebê Que a mama vai descer O clima tá bem quente Vamos voltar pra mim Cê sabe O que vai acontecer Eu vou ser muito louco Nosso rolo é muito doido Só a gente sabe Adoleta Leve-te, 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 leve-ta Deixa comigo Que eu tô no comando Eu piso, acelero Eu sei pilotar Que legal, galera querida Você acabou de curtir com a gente Coisas que a gente sempre gravou aqui Com muito amor Com muito carinho Mas agora chegou a hora De você conhecer a história de vida De mais uma pessoa Que assim como você Criou coragem Escreveu Mandou pra gente E a gente foi lá Conhecer a história de pertinho E é sempre uma lição de vida Vale muito a pena Acompanha com a gente Chegamos aqui Em cotia Na casa da nossa Penseira Deixa eu colocar a minha máscara Antes de falar com ela Oi Oi A Andreia tá por aí? É uma surpresa que a gente conseguiu pra ela A mãe dela A mãe dela Como é o nome dela? Ela tá aí? Chama ela aí Parece que a Andreia É o seguinte Como eu expliquei pra vocês A Andressa Escreveu a carta Ela fala da mãe Marisete Que é a que tá em casa E a Andreia Não tá em casa Então A gente vai ter que descobrir aqui agora Como que a gente ia fazer Porque a Andressa Pede pra Andreia Ser a princesa Vamos nessa Vamos ver Ô desculpa Meu Deus Desculpa te atrabalhar Tudo bem com você? Lavei Lavou o braço Tinha de chegar do hospital Tava no hospital? É Tirei o gesto hoje Será que é a dona Marisete, né? Você sabe que a sua filha A Andressa Tem a Andressa, né? Que é a segunda filha Tem, tá trabalhando É A Andressa Ela Conversou Quer dizer, conversou não, vai Ela mandou Um e-mail Pro meu pai Já tinha visto a cara do netinho Já viu? Você é a cara dele Mas você tentou de máscara Como é que você sabe? Tá dando pra ver Mas como é que você sabe? Porque eu conheço os filhos dele A gente é fã É isso mesmo Eu sou filho do netinho Caraca Ela mandou a carta E a gente tá aqui Nossa, meu Deus Ela vai ficar muito feliz Cadê ela? Ela tá em Sorocaba Ai, meu Deus do céu Mas é o seguinte Não tem problema Porque na carta Ela pede pra irmã dela Andréia Ser a princesa E cadê a Andréia? Ela tá em Sorocaba Também? Ai, meu Deus do céu E agora? Eu deixei ela lá ontem Então vamos fazer assim? Vamos entrar A gente conversa Tenta falar com as meninas? Vamos lá As duas, então, estão lá em Sorocaba? Não A Andréia, ela tá trabalhando Ela tá em Vagina Grande Ah, tá E vocês todas moram aqui? Todas Ah, entendi Entendi, muito bom Muito bom E você sabia que ela tinha escrito a carta? Ela me falou Mas como já tem cinco anos Então, mas essa carta aqui Que ela escreveu É nova É nova É de junho Tá bom, obrigado Mãe, eu escrevi de novo Será que a Andréia não vai ficar com a vergonha? Não É que eu disse Ela queria desde os 15, né? A sono dela era no 15, né? Licença aqui Toda, toda Onde a gente pode sentar pra bater um papo? Pode vir pra pensar Vamos lá Bom, é o seguinte A nossa princesa não tá aqui A princesa é a Andréia Mas eu já combinei com a dona Marisete Que é a mãe dela Da gente fazer uma chamada aqui por vídeo Pra contar pra ela essa novidade Você quer que eu conte ou você quer contar? Não, pode ser Nós dois juntos, então Vamos lá É a Andréia, né? É Toma, é que ela tem os telefones Oi Oi, Andréia Filha, mamãe Cadê a Andréia? Olha na câmera Que o rapaz quer te ver Oi, Andréia, tudo bem? Tudo Andréia, é o seguinte Eu vim aqui na sua casa Mas sua mãe falou Que você tá em Sorocaba, né? Sim Pois é E a gente A gente Você se inscreveu em algum sorteio Em alguma coisa assim? Sim Quando foi isso? Eu não lembro Faz muito tempo, será? Não Não, faz pouco tempo Acho que foi em duas semanas, acho Ah, tá E aí você tem a sua irmã A Andressa, né? Uhum E vocês são muito parceiras, né? Vocês duas Uhum Ela fala mesmo que vocês são muito parceiras Que vocês são muito amigas E é o seguinte A Andressa Ela escreveu uma carta pro meu pai Não sei se você sabe quem é meu pai Você sabe quem é meu pai? Conta pra ela quem é meu pai Netinho de Paula, ideia Ah, sim E aí você foi escolhida pra ser a nossa princesa Você entendeu a nossa princesa? Você entendeu a notícia? Sim Que você vai ser a nossa princesa? Aham Depois de tanto tempo vocês escrevendo a carta? Uhum Tá feliz pelo menos? Sim Como que você se sente hoje? Como é que você tá hoje? Você se sente feliz? Você tá feliz? Isso te incomoda? A que ponto? Me conta Muito Incomoda muito Te incomoda muito Isso é desde que você nasceu? Como é que é? Ah, 14 anos 14 anos E é uma escoliose que ela tem? É uma escoliose Mas é um caso muito grave então Porque a coluna já tá chegando num S Muito grave É Aqui onde a gente mora Nenhum ortopedista Ela nunca conseguiu passar Uau Uau Acredita? Aí eu descobri como ela é paciente dos pratos clínicas Ela tem paralisia facial Então ela faz tratamento desde criança Aí aos 14 eu percebi que tava assim meio torto Aí eu fui falar aí pro cirurgião, né? Falei, nossa Eu percebi que a coluna da Andréia tá torta Uhum Né? Aí ele foi Encaminhou ela pro raio-x Aí ele falou assim Ah, melhor a gente fazer na ressonância Porque dá pra ver melhor E na ressonância ele viu E falou Ó, isso se chama escoliose É Eu vou te dar um encaminhamento Só que você tem que Começar tudo de novo Igual O mesmo tratamento que ela faz Da face Uhum Tem que começar da sua cidade Entendi E essa cirurgia Vocês sabem quanto custa? Então Até a última vez que eu olhei Foi em 2019 Era 180 e poucos mil Meu Deus É... De qualquer forma O que a gente pode tentar fazer É como eu falei É tentar trazer um pouco de alegria E de esperança, né? De repente Eu não posso prometer uma coisa dessa Mas é de repente a gente conversar Com os nossos parceiros Pra gente tentar fazer alguma coisa Nem que seja um tratamento Enfim Fazer alguma coisa, né? Então Vamos Vamos atrás disso Só que antes disso tudo É... Além disso, né? Tem... 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 Como é que vocês estão aqui Com a questão de dívidas? Vocês têm muitas dívidas? A... Você tem muitas dívidas, André? Como é que tá isso? Então, é... O pai delas acabou de ficar desempregado Acho que tem uns dois meses, né? Que você foi mandado embora Três meses Fazer três meses que ele foi mandado embora E aí vai acumulando tudo, né? Vai acumulando Acumulando E hoje tá em que valor isso? É quatro filhos, né? E ele, então? Isso tá em que valor hoje? Compra, graças a Deus, o que ele recebe do... O que você chama? Os benefícios Os benefícios Depois que sai da empresa Toma comprando, né? Então, graças a Deus Nessa parte A gente tá passando Vamos ver se a gente consegue Ajudar vocês, então A pagar essas contas Que estão atrasadas, né? E vamos nessa Mas antes disso tudo Eu vou fazer um convite Bom Vocês querem conhecer meu pai Afinal de contas Com certeza Vocês estão escrevendo essas cartas aí Faz tempo, né? Só que aí O que vocês acham? Então, de ir lá no salãozão Ficar de madame Fazer a unha Fazer o cabelo Passar a maquiagem Chegar lá toda linda e bela Pra conhecer meu pai Vocês topam? Boa, né filha? Você topa? Então é isso, meu Então é isso Paiê É o seguinte Eu junto com a Andréia E junto com a mãe dela A Marisete Vou levar as duas ali Pra um salão Pra deixar elas bem bonitonas Certo? E já, já Eu apareço aí com elas Tá bom? Beijo! Hoje é seu dia Tá bom? Curta Seja feliz E lá no palco Vocês vão poder ver a transformação da Andréia Certo, gente? Certo? Certo Então enquanto isso As imagens do Chururu Mostrando cada detalhe De como ela está ficando mais linda e mais bela Porque você já é Então é isso Lá no palco vocês vão conferir a transformação completa Valeu! Fico te esperando Mesmo sabendo que você não vai voltar Quem ama sempre tem um pouco de esperança E nesse pouco que eu prefiro acreditar Fico te esperando Mesmo sabendo que você já me esqueceu Mas quando eu falo pro meu coração perdeu Ele não quer me escutar É isso galera linda Chegou o nosso momento Chegou o momento de vocês conhecerem A nossa princesa de hoje Quem escreveu Foi a Andressa Santos da Silva Para a irmã dela Que foi escolhida como princesa Ela que pediu Para a irmã dela ser princesa Sabe? Que é A princesa Andréia Vocês vão conhecer agora Olha só Uau! Minha princesa veio mesmo Uau! Minha princesa Seja bem vinda Obrigada Tudo bem? Olha só Opa! Até grudou as coisas aqui Você está bem? Tudo Vem cá Vamos ali bater um papo Quer dizer que sua irmã Que escreveu a cartinha para você? Sim Puxa vida Eu estava ansioso aqui para te conhecer Para a gente poder bater um papo Mas eu não quero então ler a carta Antes de conhecer a sua irmã Que é então a Andressa, né? Ela veio? Veio Ela veio com mais quem? Com minha mãe e minha outra irmã Como é o nome da mãe e da irmã? Marisete e Maria Clara Então pode entrar a Marisete e a Maria Clara Elas estão aí? Por favor Venham para cá Aí, ó Está a família toda aqui reunida Então vem a Marisete E a Maria Clara A Maria Clara E a Andressa E tem mais uma pequenininha ali E a Andressa Que é quem mandou a carta Por favor, meninas Sejam bem-vindas Depois eu faço questão de dar uma pegada também Prazer em conhecer vocês Quem que é a senhorita Andressa? É você? Passa aqui o microfone pra Andressa Por favor, Jennifer Rapidinho Muito obrigado Muito bem Você que é a senhorita Andressa Sim Então já que você é a senhorita Andressa Por que que você escreveu a carta pra ela e não pra você? Me explica Porque ela merecia Ela merece muito? Sim É uma irmã que você ama muito? Amo Demais Demais E essa é a mãe zona? Aham Mãe nova Como que é seu nome, mãe? Marisete 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 tem São três As três são filhas Só tem filha mulher, Marisete Graças a Deus Não teve nenhum menino? Não Marisete Marisete Você é casada? Não Não é casada? Só moro com o pai delas Tá São separados já há muitos anos? Não A gente mora junto Mas tá em processo de separação Ah Entendi Entendi Muito bem E essa pequenininha linda aí? Como que é o nome dela? Maria Clara Maria Clara tem quantos anos? Doze Doze anos Bom Vocês estão num processo de separação É Ficaram quantos anos já juntos? Vinte e um Ai meu Deus Vinte e um anos É uma vida É É uma vida Bom Vocês são adultos Devem saber o que estão fazendo Eu só quero que vocês sejam felizes Eu quero dizer o seguinte Princesa Eu vou ler aqui o que sua irmã escreveu E porque que a nossa produção Resolveu fazer Com que você vivesse aqui o dia de princesa Só que antes de eu entrar na carta Eu quero ver aqui O antes e o depois da minha princesa Deixa eu ver Olha 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 que diferença Eu quero você Bem cuidada Assim todos os dias Tá bom? Quero com a autoestima lá em cima Ok Vamos lá Olá O meu nome é Andressa Eu sou a segunda de três filhas da minha mãe A Marisete Netinho Ela é uma guerreira Ela é batalhadora Que sempre fez de tudo Que sempre fez de tudo pra felicidade das filhas A minha mãe A minha mãe está em uma batalha A minha mãe está em uma batalha E essa batalha Netinho É com uma cirurgia Que minha irmã Que minha irmã mais velha Eu sou a minha irmã O aniversário dela é 23 de dezembro Mas na verdade O meu sonho E o sonho da minha mãe Seria a realização da cirurgia da minha irmã Porque a saúde dela Tá cada dia mais debilitada Ela sofre muito Com dores E também com autoestima Ela tem Escoliose Na coluna Isso já está se transformando Em um S A coluna dela Tá bem difícil Netinho Por Deus Ajuda minha irmã Só o que eu te peço Você é pai Você sabe como é difícil Ver uma pessoa da família sofrer E a gente não poder ajudar Eu não posso mais ver a minha irmã E minha mãe sofrendo tanto E aí eu resolvi escrever Porque minha mãe Já tentou por tantos meios E nada ela consegue Um abraço Netinho Desde já Eu agradeço Andressa Santos Me fala um pouco Dessa doença Princesa O que você sente assim? Há muitas dores Falta de ar Essas coisas Da falta de ar Também essa doença E você Você já nasceu com essa doença Você adquiriu Já numa fase adulta Como é que Como é que você descobriu Essa doença? Então Foi minha mãe Que descobriu Que um dia Eu estava numa piscina E ela viu Que estava meio torta Ela contou para o médico Aí É Aí Fizeram os exames E deu isso Mãe Como é que foi para você? Ela Ela é a filha do meio? A mais velha Ah Ela é a mais velha Então foi a sua primeira Filha Como é que foi isso para você? Fica com o microfone Bem pertinho Assim reto Isso Então Ela Ela já faz um tratamento Nas clínicas Ela faz o tratamento lá? Faz Porque ela nasceu Com paralisia facial Ah Tá Aí ela já fez Cinco cirurgias Ao decorrer dos anos Né Aí Em 2014 Eu vi que ela estava Com o osso estufado Na coluna Igual ela falou Num banho de piscina Aí eu fui Mostrei para o cirurgião Que cuidava Do rosto dela Aí ele foi Mandou fazer uma Tomografia E viu que estava Aparecendo essa doença Encaminhou ela Para o otopedista E desde então Eu estou Correndo atrás da cirurgia Que vai fazer seis anos Seis anos Agora eu tenho um detalhe Se você foi parar No hospital Das clínicas Que é a referência Que a gente tem Nacionalmente Não tem lugar melhor Para poder fazer isso E a gente foi Exatamente Buscar saber um pouquinho Sobre essa doença O que a gente Poderia fazer Porque É a única coisa Que ela pede na carta E geralmente As meninas pedem Tantas coisas E tal E ela só pensava Na irmã dela Ela não quis Nada para ela Sabe E isso mexeu muito Com a nossa produção Nós temos Aqui Faz praticamente Parte da nossa equipe Ele é um irmão Que ajuda a gente Desde quando a gente Estreou o programa Ele sempre falou Tudo que tiver de saúde Você pode vir Que é comigo Eu vou ajudar você Com esse programa Eu sempre curti O dia de princesa O que eu puder fazer Para ajudar Que é o nosso amigo Salatiel Tudo bom Salatiel? Olá Netinho Tudo bem? É Netinho A escoliose Realmente É Uma situação Que muitas pessoas Enfrentam hoje E é uma cirurgia Um pouco Delicada E eu conversei Com alguns Profissionais Com algumas instituições Estamos contactando Algumas instituições Eu ainda não tenho Netinho Uma resposta Definitiva Até pelo fato De que Andréa Precisa ser Avaliada Eu preciso Passar Esse feedback Para os médicos As instituições Para a gente Estar Vendo Como viabilizar Essa cirurgia Eu não posso Me comprometer Mas eu posso Te dizer uma coisa Que nós não vamos Medir esforços Porque nós sabemos O quanto isso É importante Para ela Para a qualidade De vida E estamos Batalhando Para isso Andréa Olha só Salatiel Você Com relação A essa doença Você viu Que a mãe Disse aqui Que Ela Atendida No hospital Das clínicas Que é A maior referência De hospital E de saúde Da medicina Brasileira Então Se lá Eles não fizeram A cirurgia Até hoje O que Que isso significa Será que Esse é um caso De cirurgia Salatiel O que que eles falaram Para você mãe Então Como ela passa Na área da plástica Então Eles Não envolvem A coluna Eles dão Encaminhamento Para o otopedista Aí lá mesmo Eu mesmo fui Falei com o Acidente social Aí ela foi E falou Marisete É o mesmo Procedimento Que você fez Antes Você tem que Voltar Para a sua Cidade Passar No otopedista Da sua Cidade E o otopedista Da sua Cidade Que vai Mandar você Para a secretaria E a secretaria Vai te mandar Para aqui Para o hospital Porque é Outro setor Não é o mesmo Que ela é Paciente Então Foi o que eu fiz Eu tenho Todas essas Papeladas Desde 2014 Está tudo comigo Todo ano Eu pegava Um papel novo Eu ia lá Falava com o médico Ah me dá Um encaminhamento Novo Que não chamaram Até agora Então me dá Outro Que eu vou Fazer de novo E todo ano Todo ano Eu tenho tudo Para provar Que eu não Deixei quieto Entendi Nem tanto Nem tanto Que quando eu Vi que ele Estava grave Eu mesma Fui num particular Paguei Para ver O que Que necessitava Eles me encaminhou Para um hospital Aqui em São Paulo No Navaré E lá eu Paguei 300 reais Na consulta E o médico Avaliou E ele falou Assim Ó A gente Você sabe Que a gente Particular A gente Aqui É 200 mil Reais É 198 mil Nossa senhora Essa cirurgia Você corre Atrás dos recursos E vem O que a gente faz O caso dela É só cirurgia Tá bom Bom Eu vou sugerir O seguinte Saratiel A gente tem aqui Com a gente Hoje Uma pessoa Muito querida Que Que veio também Lá de Barueri Que é Uma figura Que É Além de ser Mano Ser gente Da gente Ele Tá muito Interessado Em nos ajudar Com essa história Com o encaminhamento Porque a gente Percebe Que essa coisa De sai daqui Do município Volta pra lá Vem Vai Isso nada mais É muitas vezes Do que política Então Eu vou pedir o seguinte Saratiel Pra você Cuidar desse caso Pra mim Com carinho Acompanhar Tudo certinho E aproveitar E ver se consegue Já cuidar Da saúde Da mãe E das duas filhas Dá pra você Fazer isso Saratiel Claro Netinho E nós temos O nosso parceiro O doutor Rande Do doutor Saúde Carapicuíba Temos Temos a doutora Luciana Da Trans Do Som É Que está sempre Conosco aqui No programa Então nós estamos Disponibilizando É Pra elas Né Pra família As consultas Os exames Médicos Que forem Necessários Pode contar Conosco E vamos Acompanhar Esse caso Vamos Estar De perto Né Ajudando No que for Necessário Pra gente Viabilizar E conseguir Também Esse Pedido Dela Que é tão Necessário Infelizmente Não é uma coisa Tão fácil Tão rápida Hoje existe Uma fila De aproximadamente Três anos Pra realização Dessa cirurgia Meu Deus Pelo SUS Porque não são Todos os hospitais Também Que realizam Não é um Pedido simples Igual nós estamos Acostumados a fazer Que um médico Uma equipe Se disponibiliza Então realmente Tem que ser Uma instituição Devidamente Credenciada Especializada Mas pode contar Conosco Pra estar acompanhando Esse caso E ajudando Em tudo que tiver Ao nosso alcance Obrigado Salatiel Isso já vai fazer Acho que tem vídeo Da doutora E da doutora Luciana Deixa eu ver Olá Netinho Tudo bem Mais uma vez Eu sou o doutor Rande Do doutor Saúde Crapicoiva E a gente Está aqui Para ajudar A sua princesa Andréia A gente Estava lendo A cartinha dela A gente ficou Sensibilizado E a gente Ficou pensando Como que a gente Ajuda a Andréia Então assim Não tem nada melhor Que cuidar da saúde Então nós Estamos disponibilizando Uma consulta Com o clínico Solicitação Dos exames De rotina Depois o controle Para cuidar Da saúde Dela Estabelecer Algum plano Terapêutico Então Desse jeito A gente vai cuidar Da saúde Da Andréia Pode contar Sempre com a gente Netinho Um abraço Para você E toda a sua equipe E o público Em sentido geral É uma certeza Linda E merecedora Esteja sempre certo Que nós estamos Aqui sempre Para apoiá-los Netinho Um grande beijo Da Translução Medicina Diagnóstica Avançada E meu especialmente Ela é uma querida Ela é uma querida Ela sempre manda beijo Aqui para a gente É uma querida Netinho Inclusive vamos Atualizar Todos os exames Da Andréia A Translução De fato É um centro De diagnóstico Completo E avançado Referência Em diagnóstico Por imagem Aqui na nossa região Que bom Olha só O Salatiel Esse mano Que está aí Do seu lado É meu mano Querido Ele é vereador É o vereador Robertinho Mendonça Que é aqui De Barueri Ele é uma figura Já muito conhecida Aqui em toda A nossa região Porque ele faz Um tipo de política Muito diferente Aquele que vai Na casa Aquele que conhece As pessoas Que pega Na mão E acho que a princesa Já até conhece Esse vereador Ali na região Porque esse é Esse é trabalhador E aí eu vou pedir O seguinte Para o meu Para o meu mano Robertinho Robertinho Tenta conversar E ver junto Com o Salatiel Que manja Essas coisas Da saúde aí Ok Como é que o secretário Pode intervir Porque ela já está Há muito tempo lá Né Ter que sair Para entrar na fila Sendo que ela já está Fazendo o procedimento Às vezes Então assim O Salatiel Entende um pouco Dos exames E do que pode fazer Isso já vai adiantar Bastante Se o secretário Que é de Barueri Cidade que você É o cara lá Se você conseguir Conversar com o secretário Para lhe dar uma atenção O Salatiel Leva todos os exames Já explica tudo E a gente faz Essa corrente aí Para a nossa princesa Conseguir essa cirurgia Pode ser? Com certeza Netinho Primeiro eu quero te agradecer Parabenizar por esse Programa maravilhoso Por estar sempre aí Lutando para ajudar as pessoas E essa briga Salatiel Será nossa Tá Eu acho que a nossa cidade Ela tem Tem uma estrutura Muito bacana E nós iremos lutar assim É uma eleitora de Barueri Como acabou de falar Olha aí É filha de Barueri Meninas Com certeza Nós iremos aí Lutar juntos Para que a gente possa Entender qual o motivo Já há seis anos esperando Eu acho que União União É isso Salatiel Que tem aí Um trabalho maravilhoso Falamos bastante Aqui nos bastidores E o que Depender da gente Netinho Pode ter certeza Que iremos juntos Nessa aí Tá bom Uma conta conosco Muito obrigado Muito obrigado Eu estava pensando Também aqui É Porque a situação deles Com o exame Com tudo que eles têm feito Isso acaba apertando No orçamento Né mãe Vocês ganham quanto Hoje lá Então É Na verdade Era só o pai dela Porque Ele que trabalhava Eu passei 20 anos Com ela Cuidando Em hospital Né Ela passava em sete Especialidades Nas clínicas Então eu não tinha tempo Para trabalhar Era só ele Aí Há um ano Essa começou Trabalhar Mas não mora Mais comigo Saiu de casa Por causa do pai Entendeu Por causa das brigas Da gente Da separação Ela acabou saindo Que ela não aguentou Ela falou Mãe você não vai Eu vou Aí ela foi Foi embora de casa Ah meu Deus do céu E ele tá desempregado E ele tá desempregado Tem três meses Em casa Ele também tá desempregado Meu mano Robertinho Não dava pra você Dar uma força Pra essa galera aí Sei lá Pelo menos Por alguns meses aí Dar uma forcinha Natinho Eu quero ajudar Essa família Quero disponibilizar Seis meses De cestas básicas Pra elas Isso aí Faz a diferença Hoje o dia Viu Muito obrigado Eu quero Só depois A produção Com certeza Irá pegar o endereço E a gente Vai estar Todos os meses Com a nossa equipe Indo na casa Tá bom Mano Você é gente da gente Aí Salatiel Já tem um mano aí Pra você grudar Com essa missão aí De resolver Os pepinos aí Que a gente tem Na área da saúde Que for aqui na região Porque esse aí é fera Obrigado Natinho Tamo junto Valeu Muito obrigado Muito obrigado a vocês Bom Eu quero também Dizer o seguinte Vocês já falaram Falaram uma coisa aqui De aniversário Que Vocês tentaram fazer O aniversário Não conseguiram E tal Tô aqui pra dizer Que os nossos amigos Da Sodiê Doces e salgados É Tudo fino né Coisa fina Eles são uns queridos aqui Eles estão doando Uma festa Pra cinquenta pessoas Que vai ser O aniversário de vocês Já tá tudo pago Aqui na festa Tá Bolos Salgados Tudo que tem Pra cinquenta pessoas Vai ser agora em dezembro É Vocês por favor Não esqueçam de mandar Pelo menos um pedaço de bolo Pro negrão aqui Porque o bolo da Sodiê Ó É muito bom Eu gosto de um que eles têm Ah esse aí é muito bom E eles têm um outro também Que é como se fosse De chocolate branco E leitininho Assim Ah mano O negrão não aguenta É muito bom Obrigado viu galera querida Da Sodiê Pela parceria aqui Com o nosso povo tão querido Muito obrigado E a gente tem também O pessoal Que é do grupo Educacional Favene Deixa eu ver quem tá aí Oi netinho Olá pessoal Que máximo estar aqui hoje Participando e representando O grupo educacional Favene Nós trabalhamos Para proporcionar Mudança de vida Nas pessoas E Andréia É isso que eu quero te contar Acompanhando a sua história Nós queremos te ajudar Primeiro Com uma graduação completa A sua escolha Totalmente online Reconhecida pelo MEC Com nota máxima É isso mesmo Aqui no grupo Favene Nós trabalhamos assim E segundo Com valor de 1.500 reais Para te ajudar Nessa luta Ah Para escolher o seu curso Entre em nosso site www.grupofavene.com.br Temos muitas opções De cursos lá pra você Princesa Andréia Seja feliz Aproveite a oportunidade Um abraço A todos vocês Obrigado Pessoal da Favene O que a gente tá dizendo aqui Ela pode entrar Ela conseguiu estudar Ela terminou o primeiro grau Como é que foi Essa coisa da escola Você conseguiu terminar? Terminei tudo Terminou tudo Você ganhou a faculdade Dos caras O seu curso tá aí Pra você poder estudar em casa E continuar realizando o sonho Eu não quero que Que você perca seus sonhos Por causa da doença A gente vai fazer a nossa parte Mas o que a gente quer É que você continue fazendo a sua Sim Tá? Então continue alimentando Continue acreditando Que vai dar tudo certo Tá bom? Quero agradecer demais O pessoal do grupo educacional Favene Ter uma graduação Hoje em dia Não é pra qualquer um Né? Ainda mais reconhecido Pelo MEC Como eles são É motivo de muito orgulho Pra gente Muitíssimo obrigado É... Eu quero falar também aqui Ah... Peraí Caramba Eles doaram 1.500 reais Ganharam a cesta básica O pessoal vai atrás Pra poder ver as coisas Parece que a gente tem uma galera Que também gostou dessa história Que falou Neto, eles precisam dar uma relaxada Isso é muita tensão na vida Isso aí Eles resolveram fazer o seguinte Chamar o pessoal da Tatotur Tatotur Ganhou Posso falar o que eles fizeram? Tá aqui? Tá aqui? Ah, vem cá Ela veio aqui Olha que chique Muito bom O pessoal da Tatotur Tá aqui com a gente Olá É a primeira vez que vocês vêm participar aqui no programa Sim Que chique Primeira vez aqui Tendo esse privilégio Pra prestigiar essa linda princesa Estamos aqui em nome da Tatotur É... Pra trazer um pouquinho de alegria pra essa família E eu gostaria de hoje presentear uma viagem Pra que ela possa fazer com toda a família dela As quatro princesas Pra que vocês possam sair, relaxar um pouco Passear E aproveitar um pouco Me explica um pouquinho Como que é essa viagem E me conta como é que a Tatotur Realizou isso Que é um day use, né? Me explica aí Me explica, por favor Sim É Tatatur Perdão, Tatatur Isso Tatatur Tatatur Então, a Tatatur Ela é uma empresa Uma agência De turismo Especializada em turismo rodoviário Então nós temos Viagens pra vários destinos Todas as semanas A gente tem aí destinos de day use Que são aqueles passeios Onde você passa o dia Você consegue ter um dia aí Inesquecível Como se fosse de princesa Um dia de princesa Exatamente Que gostoso Podendo ir conhecer cachoeiras Praias Parque aquático Hotel fazenda E nós vamos deixar isso A escolha delas Nossa, que metida Ela ainda vai escolher Onde é o lugar Olha, muito obrigado Fiquei muito feliz Como que é o seu nome? Meu nome é Tabata Tabata Eu sou a fundadora E a responsável Pela operadora de turismo Tatatur Entendi agora Dona Tabata Porque o Tatatur Sim, o Tatatur vem de Tatá Inclusive Neto Eu gostaria muito de falar pra vocês Que hoje está sendo uma honra estar aqui Porque eu tinha um sonho de ser princesa Mentira Sim Olha aí que gostoso Quando eu era adolescente Um sonho imenso de ser princesa E hoje é uma honra poder estar aqui presenteando uma princesa Olha só Eu fico muito feliz De saber que esse nosso programa Faz parte aí do sonho Da cultura do povo brasileiro E você Que um dia Estava só como fã Hoje poder ser uma doadora É motivo de muito orgulho pra gente Muito obrigado, viu? Eu que agradeço Espero que as princesas tenham aí Uma excelente viagem Estou esperando, viu? Farei questão de ir pra vocês Muito obrigado, sua linda Muito obrigado Bom, a gente tem também aqui Os nossos amigos Bom, até agora Minha princesa ganhou Mil e quinhentos reais em dinheiro Agora a coisa também ficou boa aqui, hein? Cadê o Wesley da LTW? Ele tá aí? Cadê o Wesley? Olá, Natinho Tudo bem? Ô, mano É com grande alegria que estamos Mais uma vez Nesse quadro maravilhoso Um dia de princesa Obrigado Eu sou Wesley Feitosa Da LTW Consult Não pude estar aí presente Nesse dia tão especial Mas nas próximas Devido imprevisto Eu não pude estar Mas nas próximas estarei E quero dizer à princesa Que a história dela Foi uma história que nos chamou a atenção Nós da LTW Consult Temos o foco Na educação financeira O foco na orientação Financeira Para as pessoas Terem boas tomadas De decisões Seja no campo De equilibrar suas finanças Ou mesmo Para poder investir Seu capital E falando em capital Nós queremos presentear A nossa princesa Com dois mil reais Para que ela possa Usar bem esse dinheiro E com a nossa orientação O consultor vai entrar em contato Com a princesa Ela possa fazer uma reserva Guardar esse valor E esse valor Render frutos Para que o valor Trabalhe para ela Perfeito? Temos aí realmente expertise Muita assessoria No mercado financeiro Já com os nossos clientes E convido o seu público A acessar o nosso site www.ltwconsult.com.br E nos sigam também No Instagram LTW Consult Natinho Muito obrigado Princesa Aproveite seu dia Um forte abraço a todos Até a próxima Valeu, meu mano Muito obrigado Então é o seguinte Vocês tem dois mil reais Em que A ideia desses dois mil reais Vocês podem resgatar A hora que vocês quiserem Mas esse dinheiro É para que vocês Possam aprender Ele vai ensinar Como você aplicar Esse dinheiro Como investir Para poder render O dinheiro trabalhar Para você Então imagine Que esses dois mil reais Que está lá Pode render De uma forma Que você não tenha Que pagar mais Conta de luz Ou conta de água Porque o dinheiro Está trabalhando Para você E você pode retirar A hora que você quiser O Wesley É um especialista E vai ensinar Além disso Além desses dois mil reais A LTW Consult Pediu para entregar Para vocês Já também Dinheiro Mais cinco mil reais Então vocês vão ter Um dinheiro Para pagar a conta De vocês aí Para ir se virando Para não depender Desse momento Que vocês Estão sofrendo tanto Eu Eu estou sentindo Que essa separação Está sendo muito dolorosa Uma pena ele não estar aqui Para a gente poder conversar Ou entender Mas essa separação Partiu De você Ou dele Então é Ele é uma boa pessoa É um bom pai Trabalhador Nunca deixou faltar nada Mas tem um problema Com bebida E isso atrapalha Porque a pessoa Que bebe Quando ela está Alcoolizada Ela não Não sei Se ela não vê O que faz E no outro dia Finge Que não sabe De nada Mas Meu Ele se transforma Totalmente Em outra pessoa É muito ruim E enquanto Ele só Tipo Estava Magoando a mim E tipo Ofendendo a mim Não me importava Mas quando começou A atingir elas Aí Eu falei Não, não dá Vou ter que separar Bom 21 anos Ele sempre foi assim Desde quanto tempo Que ele está dessa forma? 6, 7 anos Para cá Ele era Uma pessoa Carinhosa Tranquila E tal De 7 anos Para cá Ele ficou assim Foi E se vocês deixarem Como é que ele vai viver? Ah, ele está A família dele É? Tem Você acha que acabou O amor para você? Acaba Acaba Porque desgasta Desgasta E você não sente mais É diferente Não dá Eu já tentei De várias formas A gente brigar E separar Uns dias Ficar no meu irmão Depois voltar Porque ele Vem aquela conversa mole Ah, vamos pensar Nas filhas E aí eu penso, né? Só que aí Elas mesmas Falaram Não, mãe Não dá Você O pai está te ofendendo Bom A gente queria muito Que essa família Continuasse unida Mas eu sou mais vocês Se vocês estão decididas Eu quero que essas Quatro mulheres Levantem a cabeça Peguem essa força Que a gente está dando Essas oportunidades Que a gente está dando E que vocês vençam Tá bom? Então, na verdade Eu por mim Eu pegava minha mala Minhas filhas Iam para minha mãe Minha mãe mora No sertão da Bahia Aí por ela Eu nunca fui Porque eu falo assim Meu, se em São Paulo O hospital que ela passa É referência Então, aí eu aguentava Tudo por ela Né? Eu tenho um irmão Que mora aqui É o que me dá abrigo Quando eu preciso Por ele Eu poderia ir até Para a casa dele E ficar Mas ele mora em dois cômodos Não vai caber Ele já tem a família dele Entendeu? E essa daqui Fala Ah mãe Vamos morar de aluguel Filho Você recebe 1.700 Para manter Quatro pessoas Pagando o aluguel Que está hoje Água, luz, gás Não dá E eu fui aguentando Aguentando Até ver a cirurgia dela O meu sonho Era a cirurgia dela Só isso Eu corri tanto Atrás dessa cirurgia Né? Eu já tive contato Até com vários deputados Deputado grande e alto Lá de Brasília E o Dória Até o Dória sabe Da situação dela Ele A produção lá Que trabalhou com ele O pessoal dele Pegou todas as papeladas Na minha mão Isso já tem mais de um ano Entendeu? Olha De fato Se as pessoas fazem isso E não resolvem É porque Não é por má vontade Deve ser muito difícil É porque é difícil Isso é um caso difícil Imagina pra gente Que é um programa de televisão Se eu pudesse Eu já colocava lá no colo agora E já levava lá E mano Pera agora aí Né? Mas o que a gente está fazendo aqui Eu acho que é um caminho melhor Onde a gente tem Pode vir pra cá Pode vir pra cá O vereador Pode vir pra cá também O Salatiel Porque A gente está Conseguindo os exames E vamos ter o apoio político Da cidade Através do vereador E do secretário Pra que isso dê certo Eu acho que a gente conseguiu Fazer uma excelente campanha aqui Tá bom? Vem aqui Cumprimentar os manos aqui Pode ficar à vontade Cumprimenta essa galera aqui Vem cá minha princesa Vem aqui Aqui é o Salatiel Quem vai cuidar de vocês Ali estão as irmãs Olha aí Bom Pessoal que está em casa É assim A gente termina por aqui A semana que vem A gente volta com mais uma novela Da vida real pra vocês Um grande beijo E até lá A gente volta com mais uma novela A gente volta com mais uma novela